Salário mínimo completa hoje 75 anos, uma política que garante direitos e dá mais segurança ao trabalhador. Presidenta Dilma Rousseff está em Ufá, na Rússia, para encontro do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E mais, selecionados no SISUTEC já podem fazer a matrícula. Curso de Segurança do Trabalho foi o mais procurado. E ainda nesta edição do NBR Notícias, o programa Mais Médicos completa dois anos. São mais de 18 mil médicos atuando em 73% das cidades brasileiras e 34 distritos indígenas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje o salário mínimo completa 75 anos, uma conquista que garante a remuneração de milhares de brasileiros. Além disso, o salário mínimo, que atualmente é de R$ 788,00, também funciona como um farol para negociações salariais, evitando salários mais baixos. Vamos conhecer mais sobre a história deste direito dos trabalhadores na reportagem de Carolina Rocha. No Brasil, a ideia do salário mínimo começou a virar realidade na década de 30 do século XX, quando Getúlio Vargas era presidente e a capital federal ficava no Rio de Janeiro. Na época, as cidades cresciam e a indústria ganhava força, junto com os movimentos sindicais. A primeira lei sobre o tema, de 1936, trouxe o conceito de salário mínimo, o pagamento feito ao trabalhador adulto que pudesse satisfazer as necessidades básicas dele e da família. Antes disso, o empregado achava que o patrão tinha que pagar o que ele valia, então pedia. Se o patrão não desse, ele não trabalhava. Ele ficava praticamente à mercê do que o patrão, de acordo com a necessidade financeira dele, aceitaria ou não. Depois de uma série de estudos, o governo federal assinou em 1940 o decreto-lei com a definição de quanto valeria o salário mínimo. A data escolhida foi 1º de maio, Dia do Trabalhador, comemorado em um grande evento no estádio São Januário do Clube Vasco da Gama, que existe até hoje na capital carioca. A fachada é praticamente a mesma daquela época e a tribuna de honra também, onde foi assinado o decreto. Cerca de 40 mil pessoas lotaram o gramado e as arquibancadas do estádio para ver o presidente Getúlio Vargas assinar o decreto-lei que fixou os valores do salário mínimo. Isso mesmo, valores no plural. O governo da época determinou 14 salários mínimos diferentes, de acordo com a economia de cada local do país. No Rio de Janeiro, por exemplo, o salário mínimo era três vezes maior do que o de pequenas cidades do Nordeste. O salário mínimo entrou em vigor dois meses depois, em 8 de julho, beneficiando 60% dos trabalhadores brasileiros. O valor do salário foi calculado com base em uma família de dois adultos e duas crianças, da seguinte forma. 55% correspondendo à alimentação, 20% para arcar com a habitação, 8% com o vestuário, 10% para a higiene e 7% para o transporte. A lei dizia que os valores deveriam ser revistos dentro de três anos e que se o empregador não respeitasse o valor mínimo, teria que pagar multa. Foi 400 reais, foi meu primeiro salário, 400 reais. Dava para fazer a mesma coisa que se faz hoje com esse salário que está aí. A mesma coisa, eu pagava um barraco, pagava 200 reais, ainda ficava mais 200 reais para mim passar o mês. Antes do salário mínimo, o salário se definia pela simples oferta e demanda de trabalhadores. Como o Brasil, tradicionalmente, sempre teve um excesso de oferta de trabalho, o salário mínimo, o salário de equilíbrio do mercado sempre foi muito baixo. Então, o salário mínimo, ele cumpre, desde a sua origem, um papel estruturador do mercado de trabalho no Brasil, no sentido de garantir uma renda mínima, como o próprio nome diz. Depois de 75 anos, o direito ao salário mínimo continua sendo defendido pelos trabalhadores. Tem que ter uma lei para garantir o mínimo, o mínimo possível. Eu acho que é importante sim ter essa lei porque assegura o mínimo do empregado, né? Porque se não tivesse a lei, cada um pagava o que queria e podia até ser menos do que o salário, né? O salário mínimo era uma das medidas mais importantes no campo trabalhista e hoje é um fator, primeiro, de segurança do salário para a maior parte daqueles que têm o trabalho formal. Porque eles sustentam e eles servem de base em qualquer negociação. Segundo, ele é um instrumento de elevação do salário, né? E ele é um fundamental também para representar, para repercutir as políticas de um governo como o nosso, que tem compromissos políticos e ideológicos no resgate dos excluídos, na distribuição de renda, nas políticas de melhoria de qualidade de vida da população. E amanhã nós vamos mostrar aqui no NBR Notícias como funciona a política de valorização do salário mínimo. A inflação no mês de junho ficou em 0,79%. A informação foi divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No acumulado do semestre, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, apresenta uma variação de 6,17%. O número está abaixo do teto da meta estabelecida pelo governo, que é de 6,5% no ano. Nessa quarta-feira, o presidente em exercício, Michel Temer, afirmou que o governo está tomando todas as medidas necessárias para controlar a inflação. O governo está cuidando, com o auxílio do Congresso Nacional, de fazer um ajuste fiscal e econômico, exatamente tendo em vista estas circunstâncias. Ninguém ignora que há dificuldades transitórias em relação à economia. Mas estas medidas todas que são sendo tomadas pelo Executivo, volto a dizer, com apoio explícito do Congresso Nacional, é que reverterão essa tendência. Não tenho a menor dúvida disso. Ainda segundo Michel Temer, a expectativa é que o cenário melhore. O governo espera que em breve tempo, não sei se neste ano ainda, mas em breve tempo, esta reversão se verifique. O programa de proteção ao emprego foi tema do programa Bom Dia Ministro. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, explicou que a medida evita demissões em empresas que estão passando por dificuldades financeiras. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, explicou que com um programa de proteção ao emprego, o governo quer investir na manutenção dos postos de trabalho. Os recursos que vão financiar este programa são os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. É o mesmo fundo que financia o seguro-desemprego. O que nós queremos é evitar o desemprego e, portanto, evitando o desemprego, nós reduzimos os recursos para financiar o programa de seguro-desemprego. E estes recursos são destinados a financiar o emprego. Nós achamos que é positivo e tudo o que nós queremos é que os recursos do FAT sejam destinados a este programa, a política de manutenção do emprego. Obviamente, é mais positivo para os trabalhadores e para a sociedade e para a economia brasileira. Todos os setores podem aderir ao programa. O programa tem regras claras. Nós estamos intensificando a divulgação das regras. A adesão do programa tem como base a negociação da empresa com os sindicatos, com os trabalhadores e busca, obviamente, oferecer uma oportunidade de manutenção de emprego a todos os setores atingidos por esta situação. Para o ministro, com o programa, todos ganham trabalhadores, empresários e a economia do país. Nós estamos acreditando que este programa é um instrumento para manutenção de emprego em um período curto de redução da taxa de crescimento da economia. Por isso que ele é um programa ganha-ganha, inclusive. Ganha o trabalhador, que garante o seu emprego, preserva os seus direitos trabalhistas, os recolhimentos da previdência social do Fundo de Garantia. As empresas que podem, durante um período, reduzir o seu custo e manter um trabalhador qualificado e rapidamente retomar o nível de produção ou de serviços com uma economia em crescimento. E os fundos previdenciários do FGTS que continuam recebendo essas contribuições. Portanto, é um programa positivo nesse sentido. A presidenta Dilma Rousseff já está na Rússia para a sétima cúpula dos BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O primeiro compromisso da agenda foi um jantar oferecido aos chefes de Estado do grupo. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao Fá, na Rússia, por volta das 7 horas da noite, no horário local, com 8 horas a mais em relação à Brasília. O primeiro compromisso da presidenta foi um jantar oferecido pelo presidente Vladimir Putin, em homenagem aos chefes de Estado e de governo dos BRICS. Depois do jantar, a presidenta Dilma teve um encontro separado com o presidente anfitrião. Além da cooperação em várias áreas dentro dos BRICS, Brasil e Rússia têm uma parceria estratégica, que no ano passado registrou um comércio de quase 7 bilhões de dólares. A presidenta Dilma destacou que os dois países têm trabalhado para alcançar uma meta de 10 bilhões de dólares. Nós temos também grande interesse em ampliar o nosso investimento recíproco. O Brasil tem agora uma oportunidade ímpar com o seu plano de investimento em logística, de atrair empresas, cursos que são grandes, especialistas, tanto em portos como em ferrovias. O ministro de Ciência e Tecnologia falou sobre algumas parcerias firmadas com a Rússia e que podem ser ampliadas. Os postos de observação do GLONASS, que é uma espécie de GPS usado pelos russos, já estão instalados no Brasil, dois na Universidade de Brasília. Eles querem a ampliação e nós vamos conceder para mais dois pontos de observação, um em Santa Maria, na Universidade Federal, no Rio Grande do Sul, outro no Instituto Tecnológico de Recife, em Pernambuco. Os principais compromissos da cúpula dos BRICS acontecem nesta quinta-feira. Os países do BRICS representam hoje 22% do PIB mundial e foram responsáveis por mais de 40% do crescimento da economia do mundo no ano passado. O comércio entre o grupo cresceu mais de 300% em 10 anos, alcançando quase 300 bilhões de dólares no ano passado. Um dos temas dos encontros, segundo o Ministério das Relações Exteriores, é a implementação do novo banco de desenvolvimento. Nesta quarta-feira, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que está em UFA, participou do Fórum de Finanças do grupo. E, segundo ele, o banco vai colaborar para a retomada do crescimento da economia dos países membros do grupo. O novo banco não deve substituir, sim complementar e agregar mais uma instituição capacitada para tanto mobilizar recursos, quanto para apoiar projetos, especialmente projetos que envolvam mais de um país. Os líderes também devem debater a implementação do arranjo contingente, reserva ao qual os países podem recorrer em momentos de dificuldades financeiras e que estará implementado a partir do próximo dia 30. Serão 100 bilhões de dólares disponibilizados por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Esta reserva suplementa a outros mecanismos existentes, como o FMI ou outros mecanismos desse tipo, porém com uma governança mais próxima dos interesses dos próprios países BRICS. As políticas para as mulheres foram discutidas em reunião de ministras e altas autoridades do Mercosul. A repórter Carolina Becker tem mais informações. Carolina Becker, boa noite para você. Bom, quais foram os temas tratados neste encontro? Olá, Aline, boa noite. Neste encontro foi definida a realização de uma pesquisa sobre o uso do tempo pela mulher. A gente vai conversar agora com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Boa noite, ministra. Qual é o objetivo dessa pesquisa? Como ela vai ser realizada? Boa noite, boa noite a todos os espectadores. Essa pesquisa é fundamental porque ela vai identificar o tempo gasto no trabalho doméstico por mulheres e pelos homens e o tempo gasto no dia por mulheres e homens fora do lar, fora do espaço doméstico. Por que isso? Porque sabemos que ele é muito diferenciado e muito desigual. E nós queremos saber como isso impacta nas políticas públicas, ou melhor, como nós podemos utilizar essas informações para melhorar as nossas políticas públicas que vão melhorar a qualidade de vida no cotidiano das mulheres. Que outros temas foram debatidos? Olha, um outro tema muito importante é a participação política das mulheres. Vimos que em todos os países do Mercosul, a despeito de termos três mulheres presidentas em três países reeleitas, isso não tem a mesma significância no parlamento. Então ainda é muito baixo a participação das mulheres nos parlamentos do Mercosul. Queremos saber por que e quais os mecanismos nós podemos desenvolver coletivamente para incentivar a participação. Já decidimos que a lista paritária para as eleições legislativas é fundamental. Outro tema importante, fizemos uma avaliação das diretrizes, da implementação das diretrizes dos objetivos do Milênio no âmbito do Mercosul. Então vimos que, mesmo tendo o quinto objetivo do desenvolvimento sustentável, só sobre gênero, que é fundamental que os outros 16 objetivos incorporem a questão de gênero para transversalizarmos essa perspectiva. E, finalmente, discutimos também a avaliação de como o Mercosul incorporou as diretrizes de gênero, tanto no âmbito das suas atribuições, e vimos que incorporou bem várias temáticas como direitos humanos, o PES, o Plano Estratégico de Ação Social, incorporou a perspectiva de gênero. Muito bem, temos desafio? Temos. Só existe desafio quem faz alguma coisa. E, finalmente, nós temos duas mesas temáticas, uma sobre violência contra as mulheres e outra sobre a autonomia econômica das mulheres e agora criamos a terceira, que é sobre participação política das mulheres. Esta é a sexta reunião. Como que foram as outras, né? Como que foram esses trabalhos, essas experiências? Foram ótimas. Durante seis anos avançamos muito no Mercosul, como já disse, institucionalizamos a questão de gênero como política pública e como um tema feito a todas as áreas do Mercosul. E agora o Brasil passa a presidência pro tempore, que é de seis em seis meses, igual aos chefes de Estado, para o Paraguai. Eu tenho consciência tranquila que o Brasil fez o melhor que podia e nós somos referência no Brasil, no mundo e no Mercosul, nas políticas de enfrentamento à violência e nas políticas de autonomia econômica das mulheres. Obrigada, ministra, pelo que está ao vivo. Aline. Talquem, ministra, Eleonora Menicucci, ao vivo aqui no NBR Notícias. Muito obrigada, ministra. E muito obrigada também, Carolina Becker, pelas informações ao vivo. O programa Mais Médicos completa dois anos. São mais de 18 mil médicos, atuando em 73% das cidades brasileiras e 34 distritos sanitários especiais indígenas. Hoje, 63 milhões de brasileiros estão sendo atendidos, onde antes faltava profissionais. Além do serviço emergencial de médicos, o programa também prevê ações voltadas à infraestrutura e expansão da formação médica no país. Veja agora o depoimento da médica Sibeli. Ela é brasileira e participa do programa Mais Médicos em Rio Branco, no Acre. Sou muito orgulhosa de fazer parte desse programa, porque eu me identifico muito com a atenção primária. Eu vejo uma forma da gente manter a relação médica-paciente mais próxima. A gente pode fazer um acompanhamento mais individualizado, integral, tanto o paciente como a família inteira do paciente. O SISUTEC oferece vagas gratuitas para cursos técnicos em instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica. As oportunidades são para candidatos que participaram do Enem. Em 2015, o programa oferece mais de 83 mil vagas em 515 municípios. No total, o SISUTEC, Sistema de Seleção Unificada de Educação Profissional e Tecnológica, recebeu 211.897 candidatos. Como cada pessoa poderia escolher até dois cursos, o total de inscrições foi de quase 400 mil. Mais de 50% dos inscritos no SISUTEC são da região Nordeste, mas Minas Gerais, no Sudeste, foi o estado com maior procura. Bahia e Pernambuco vêm logo atrás. Com mais de 72 mil inscrições, o curso de técnico em segurança do trabalho foi o mais procurado pelos estudantes que se cadastraram no SISUTEC. Em seguida, está o de técnico em logística. Quem for aprovado terá de hoje até a próxima sexta-feira, dia 10, para fazer a matrícula na instituição escolhida. Os nomes da segunda chamada serão divulgados no dia 14 deste mês. Após as duas chamadas, todos os estudantes que tenham concluído o ensino médio entre 2012 e 2014, podem concorrer às vagas remanescentes. Os cursos têm início previsto para agosto. Já está disponível o manual com orientações para os estudantes que vão participar do ENAD em 2015. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes mede o rendimento dos estudantes dos cursos de graduação. Dessa vez, alunos de 26 cursos vão fazer a prova marcada para o dia 22 de novembro. O ENAD faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Mais informações em enad.inep.gov.br. Nos últimos dois anos, mais de 1.600 professores de inglês da Educação Básica de Escolas Públicas fizeram curso de aperfeiçoamento nos Estados Unidos. Experiências que eles trazem na bagagem quando retornam para o Brasil e levam para a sala de aula. Carina prepara com atenção as aulas de inglês na Escola Municipal Vicente de Paulo Dali Coutinho, em São Paulo. Para aprimorar os conhecimentos, estudou como bolsista do Programa de Desenvolvimento Profissional de Língua Inglesa nos Estados Unidos. Parceria entre o Ministério da Educação e a Comissão Fulbright no Brasil. Nos últimos dois anos, mais de 1.600 professores de inglês da Educação Básica de todo o Brasil fizeram curso de aperfeiçoamento nos Estados Unidos. Uma delas dá aula nessa escola aqui de São Paulo. É só ela chegar na turma e todo mundo está com o inglês na ponta da língua. Olá! Olá! Olá, meu professor! Olá, meu professor! Olá, professor! Boa noite! Você está ok? Ok! Todos os professores, por exemplo, poderiam de línguas, né? Eles deveriam ter uma experiência no exterior, porque a bagagem cultural que você traz para a sala de aula, né? São coisas que você não aprende em livros, que você aprende convivendo com as pessoas, né? A experiência no exterior enriquece as aulas e a prática pedagógica. One, two, three, we are family. One, two, three, we are happy. One, two, one, two, three. A gente foca muito na competência do profissional. E no caso, com a competência da professora, mais a especialização, mais as experiências que ela pôde presenciar e trouxe as inovações para cá. Então, é assim, é adequar ao que você tem, fazer uso do que você tem, do que você sabe para o próximo, no caso, para os educandos, né? I love you. Baby, baby. Baby, baby. Quase 35% dos professores que fizeram parte do programa atuam em escolas públicas do Nordeste. Quem participou recebeu ajuda de custo, passagens de ida e volta e também alojamento na universidade. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto